Rapaziada, eu poderia muito bem querer chegar lá na hora da reportagem e ficar falando, pô, querer passar pano, tá ligado, pra mim mesmo, querer ficar falando várias caminhadas, mas tipo, mano, eu acho que eu mesmo tenho satisfação aqui pra vocês no meu Instagram, que é aqui na onde que nós temos a nossa intimidade. Aqui é só o cara que gosta de mim, me segue, entendeu, bagulho, deve ter aí vários também que devem ficar olhando na enrustida, mas eu sei que realmente quem aperta lá pra seguir e gosta de acompanhar o dia a dia, é só que realmente tem um carinho por nós mesmo e não é pessoa que, se nós não tiver vendo, não vai ficar falando um monte de merda, é, vai estar preso, igual a reportagem fica, entendeu, rapaziada? Então por isso que eu mesmo não quero saber de nada, entendeu? E é isso mesmo e boa, entendeu? Eu mesmo devo aqui sim, chegar aqui, aqui no meu Instagram e falar com vocês, porque, mano, se é louco vocês, é sem palavras, papo reto, eu gosto muito e eu tenho muito... E graças a Deus hoje nós estamos aqui firmão, entendeu, rapaziada? Porque Deus sabe do nosso coração, sabe também que nós é moleque bom, mano, sofredor, a vida toda sofrendo, quando nós achamos que nós estávamos explodindo, do nada a minha vida deu horrível a volta, assim, da noite pro dia, tá ligado? Rapaziada, vocês sabem o que é, e tipo, dormir bem e acordar, não na pior das hipotas, mas também você olhar pro lado e falar, puta, mano, tá louco, tá ligado o que é? Tipo, pessoas que você gosta muito, chegando em você e falar, você é louco, você mesmo tá com, cheio de cadeia, você... O bagulho é, fio, felizmente, mas nós temos que encarar a nossa realidade. E, rapaziada, vou falar pra vocês, mano, nós só dá valor quando nós perde. É um simples gesto que, mano, vale muito assim, tá ligado, rapaziada? O bagulho, mano, não tem dinheiro que pague a nossa liberdade. Então, mano, aproveita muito bem, porque não volta. Mas, ó, chega de história triste. História triste já basta a minha, e também eu acredito que vocês têm a de vocês. Então, chega de história triste, vai vir novidade, entendeu, rapaziada? Eu vou voltar com os trampos, vou voltar também, casação. Tem muita gente falando, menino, volta casação, mano, casação, pá. Tipo, mano, é meu sonho fazer ação, tá ligado, rapaziada? Desde pequeno, vocês me conhecem, sabem que meu bagulho é aqui mesmo, e vamos embora, entendeu? Vou voltar com a casação, parei de fazer várias coisas. Mano, nem posso falar, mas tô melhorando muito pra caralho como pessoa, o bagulho. Aprendi muita coisa nesses dias, e pode ter certeza que eu absorvi tudo que Deus quis passar pra mim. Então, vai acompanhando aí, tamo junto. Amanhã é outro dia, vamos vir com as novidades. E um beijo, um grande abraço, se cuidem, fiquem com Deus, tá bom?